Alô? Alô? Oi. Tudo bem, gente? Prazer em revê-los. Legal que vocês conseguiram voltar aqui ao hospital e ao nosso seminário. Queria começar com convites e avisos. No próximo dia 24 e 25, lá no Instituto de Psicologia, nós vamos receber o professor da Universidade de Paris, em Paris-Nord, chamado Kauleos Schwering, que é um professor com quem a gente tem começado uma troca, uma circulação de alunos. E ele vai dar... São quatro atividades. Terça de manhã, terça de tarde, dia 24. 23, que é terça. 24, terça. E 25, quarta, de manhã e de tarde. Então, nós vamos discutir casos. Ele trabalha no hospital lá. Então, vamos ver como a gente sincroniza as práticas. e é um sujeito muito interessante. Ele nasceu na Alsácia-Lorena, na fronteira entre Alemanha e França. E ele fala português. Isto é uma coisa que vai ajudar um pouco a comunicação. Então, a gente vai precisar de traduções e tal. Ou português ou uma língua próxima do português. Mas dá para entender bem. Então, convido vocês para esses dois dias. Aproveito também para quem quiser e tem interesse nas relações de psicanálise e educação. Hoje à noite, eu vou dar uma conferência na FEUSP, aqui, às 7h30, sobre educação e escuta. Quem quiser fazer uma sessão zigue-zague. Vai ser, não sei a sala ainda, mas na faculdade de educação, ali do lado do CPUUSP. Tá bom? Bom, vocês têm perguntas que remanesceram no nosso último encontro? Objeções. Dizem que, dessa vez, eu queria escutar vocês, mas... Manda-me, Cláudia. Sim, agora, agora... Nós estamos pescando qualquer um que levanta a mão aqui. Nada a declarar. Falei um ano e meio aqui. Zero. Maíla. Você não estava, Gamini Magral? Vou fazer uma tese sobre a sistemologia da psicanálise. Eu fico falando aqui de Kant, senhor. Não show nada a declarar. Ah, agora sim. Não está mal, é? Eu não diria isso, mas você diria. Estou gostando. É por aí... É por aí... Inclusive, um ponto clínico essencial. Que as diferentes variedades de angústia perturbam nossa relação com o espaço e com o tempo. Desde a ideia de que, por exemplo, em um ataque de pânico o tempo não passa. Obviamente você sabe que passa, mas experimenta que não. Ou as deformações na percepção do espaço, vertigens, a sensação de que eu vou cair, a sensação de que eu estou entrando num buraco, caindo num buraco. Mesmo que tudo isso não esteja efetivamente acontecendo. Quer dizer, como é possível, em que nível a gente explica as perturbações da experiência de espaço e tempo, aí tomando experiência num sentido mais geral e mais vasto. Quer dizer, é uma alteração da sensibilidade? É uma alteração da percepção? É algo que... Como é que o Kant reagiria a uma objeção desse tipo? E também, Maíla, é legal você fazer essa observação, porque permite lembrar que eu estou procurando uma espécie de oposição ou de relação tensa entre o modelo freudiano do luto, do luto como modelo de afeto. Que entender por afeto em Freud? Claro, o Freud tem uma teoria da angústia, ele tem uma teoria dos afetos em geral, a repressão do afeto, a inibição do afeto na sua origem, a teoria freudiana dos afetos está muito ligada à concepção freudiana das pulsões. E a gente poderia ir analisando várias entradas para o que o Freud chama de afeto. Mas eu achei a entrada do luto mais rica, apesar de ela estar concentrada em um texto... Você tem uma observação... Alô? É mais fácil da gente manusear a teoria do luto no Freud, e também porque ela poderia ser uma espécie de contrapeso, de teoria concorrente à concepção lacaniana dos afetos, centrada, aí sim, na angústia. Não sei se está claro, o exercício é mais ou menos assim. O luto está para Freud, assim com a angústia, está para Lacan. E, óbvio que o Lacan tem uma teoria do luto e o Freud tem uma teoria da angústia. Não é uma oposição assim simples. Mas que a gente está querendo generalizar, vamos dizer assim, tornar mais sistemática também, mais organizada. Porque se a gente pergunta o que é a teoria dos afetos, vai vir desenvolvimentos mais ou menos separados. Então, um dos objetivos é dizer assim, será que existe, em que termos dá para a gente falar, numa teoria geral de afetos? Daí que eu tenha começado essa organização tentando distinguir afetos, emoções e sentimentos. que é uma distinção que não tem relevância, assim, o relevo conceitual no Freud. São palavras diferentes que ele vai usando. Mas, em cima dessas palavras, eu estou me remetendo aos autores que ele leu, Vischer e companhia, para dizer, olha, para esses autores, essa diferença era importante. É possível que ela tenha passado para o Freud, ainda que ele não tenha tematizado isso, desenvolvido isso. Tem um motivo mais obsceno para esse interesse, que é a relevância, a importância, hoje, quando a gente olha para a psicanálise, especialmente o universo anglo-saxônico, da chamada teoria da regulação de afetos. Quem aqui já ouviu falar em Affect Regulation Theory? Ninguém? Jesus! Nós estamos desatualizados, gente! Isso é uma coqueluche, é uma grande discussão. Começou com um cara chamado Ashore. Dão uma olhada na internet e tal. E o grande popularizador, divulgador dessa teoria é um cara chamado Hill, David Hill. Não estão traduzidos, mas eles estão desenvolvendo essa Affect Regulation Theory. A partir do que, nos anos 80, 70, o Bowlby chamou de teoria do apego. A teoria do apego do Bowlby era muito comportamental. Então, o apego seguro, o apego inseguro, como que a criança vai descobrindo gramáticas de separação em relação à mãe e adquirindo uma certa segurança exploratória sobre o mundo. E, para o Bowlby, a formação do apego estabeleceria uma espécie de gramática mais básica da relação do sujeito com o outro. Então, pessoas mais confiantes, pessoas menos confiantes, pessoas mais inseguras poderiam ser compreendidas a partir de uma espécie de ponto de fixação do apego. Depois que o apego se estabelece. Uma coisa interessante é que, lá na formação do apego, isso vai vir aqui para a Affect Regulation Theory, você vai valorizar os chamados primeiros mil dias. Então, criança, do zero aos três anos. Essa teoria foi muito alimentada pelos grandes desenvolvimentos e achados das neurociências. A gente tem um certo preconceito com as neurociências, mas, vamos... Eu tenho certeza que, se o Lacan estivesse vivo, ele estava escavando o que eles acharam, o que é interessante, em que termos. Inclusive, porque a gente tem uma datação entre os zero e os três, a gente tem esse famoso seis aos dezoito. Esses acho que vocês conhecem. Estádio, no espelho, um formador da função do G. Que o Lacan propôs em cima de, assim, os autores que são os antecessores lá do Bowlby. Principalmente os etólogos alemães, o Goldstein, o von Wexkuhl, e, depois, os mais conhecidos, Timbergen e Lorenz. Goldstein, por exemplo, é um autor-chave para a gente entender o que o Berleau-Ponty fez, em termos de teoria da percepção. Os trabalhos dele na Sorbonne, sobre psicologia da criança, estão muito influenciados pelos achados do Kurt Goldstein. Seria, vamos dizer assim, a primeira geração dos naturalistas, a segunda geração. O Bowlby se apoia nisso, chora e riu, são uma continuação dessa conversa. Para mostrar que nós não estamos em franca descontinuidade com o passado remoto, dentro da teoria psicanalítica. Mas, então, esses caras, eles notaram que, nesse período, você tem, sei lá, 80% de maturação do cérebro. Você tem a quantidade de sinapses que vão acontecendo, ela é muito maior, exponencialmente maior do que tudo que vem depois. Então, eles se concentraram nesse ponto, criticando o Bowlby, dizendo, Olha, Bowlby, você olhou para o apego como, vamos dizer assim, um observador externo. A partir de padrões de comportamento e de algumas experiências, sei lá, com o abismo visual e etc. Mas, agora, a gente tem aqui neuroimagens, a gente tem outras fontes para dizer que você estava correto. Tem algumas coisas que realmente parecem se determinar aqui em termos de circuito. E, definitivamente, isso não é um assunto de comportamento, ou reduzir o comportamento é ruim. Isso também não pode ser reduzido à cognição. Então, a fact-regulation theory é uma crítica ao cognitivismo que surge dentro do cognitivismo. Vamos dizer, é muito equivocado chamar e entender esse processo como processo de fato de cognição. Bom, vamos lembrar que essa ideia de cognição, em quanto um entendimento do pensamento lógico, de operações de espaço, tempo e causalidade. Só para a gente não esquecer do Piaget. O Piaget estava olhando para isso aqui e falando, vai acontecer um negócio num momento, aí, X, chave, que é espaço, tempo e causalidade. Quando criança integra essas três coisas, você tem um salto simbólico, uma modificação completa do sujeito epistêmico. Então, bom, de zero a três, a gente vai ter essa formação de circuitos de afeto. E uma novidade interessante e que concorda bastante com o que a gente viu sobre a ideia de uma espécie de socialização dos afetos no Freud é de que esse circuito passa pela resposta do outro. E que o que a gente chama de afeto, medo, bom, vergonha, as emoções partilhadas, elas são um efeito de como você se interpreta em relação ao que você está sentindo, colocando dentro da tua interpretação a interpretação de como o outro está sentindo, interpretando e lendo aquilo que você sente. Tudo bem? É algo completamente diferente do que a gente aprendia, de que, inclusive, um certo preconceito individualista, vai dizer assim, olha, as emoções são psicológicas. Por que elas são psicológicas? Porque elas são vividas no nível do indivíduo. Elas estão acontecendo dentro. E depois a gente tem processos, vamos dizer assim, racionais, porque eles acontecem fora. Processos sociais acontecem fora. Isso acabou subordinando o entendimento do desenvolvimento de afetos ao desenvolvimento do pensamento. Por quê? Porque o pensamento tira você de dentro de si. O afeto coloca você dentro de si. Esses caras vão vir e dizer, não é verdade. Não é verdade. Esses afetos que colocam você dentro de si são afetos, vamos dizer assim, muito bem regulados. Tão bem regulados que você não percebe como o outro os regulou. Essa regulação é inconsciente. Uau! Não vamos nos fanatizar com a palavra, porque quer dizer uma coisa completamente diferente. Mas esse circuito não é bem tradutível para a consciência. O que a consciência diz sobre ele não é muito exato. O que é um ponto contra a teoria do Freud e a favor da teoria do Lacan. Porque o Freud dizia, por exemplo, uma certa leitura, os afetos, assim como a motilidade, assim como as outras funções psíquicas, elas são sempre conscientes. Não há afetos inconscientes. No final, a coisa começa a complicar. Mas começa a complicar porque ele muda a teoria das funções e tal. Mas o que ele está dizendo? Eu aceito o que a psicologia da minha época entendia por afeto. De que eles são sempre conscientes. Ainda que eu tenha uma teoria de que os afetos de um se relacionam com os afetos do outro. É verdade. Mas o que eles estão dizendo aqui é mais do que isso. Não é eu tenho o meu afeto, você tem o seu, e daí a gente negocia qual seria o afeto intermediário. Aquilo que eu chamo de meu afeto é composto pela tradução que eu faço do afeto do outro. É o outro, reciprocamente, do meu afeto. Isso cria um par, vamos dizer, neo-winnicotiano em que você não consegue separar as coisas. E quando você consegue separar, voltando a esse tópico, é porque você consegue operar uma regulação capaz de dizer assim, não, isso é o que o outro me disse, e isso é o que eu estou percebendo em mim. Isso é o que eu experimento, aquilo é o que o outro experimenta. Essa separação, até mesmo para o Lacan, é bastante imaginária. O campo do imaginário, ele é o campo do circuito. O campo do circuito que vai definir o eu como um duplo. Percebam que uma parte dessa concepção é integrável à concepção lacaniana. Por que é que o meu afeto depende do afeto do outro? Porque uma parte do meu eu é outro. Uma parte do meu eu mora fora de mim. Uma parte do meu eu é uma imagem especular de mim mesmo. Isso não compreende todo o sujeito, mas compreende a estrutura do eu. E, no fundo, o que a gente vai pesquisar aqui é uma espécie de retorno à teoria do eu e sua relação com a concepção de sujeito ou no Lacan. Tudo bem? Então, as coisas podem ficar, às vezes, mais confusas. Esperamos que vamos tirar algumas confusões também. Mas, então, dito isso, dá para a gente entrar, e queria fazer uma leitura assim, pinçada, da primeira sessão da Criticação Pura, do Kant, onde ele fala do espaço. São quatro páginas, e depois ele vai falar do tempo. Em uma página e meia. Não só. Ele diz lá, exteriormente, o tempo não pode ser notado. Assim como em nós, não se pode considerar o espaço como alguma coisa interior. Portanto, tempo e espaço, o que significam? Entidades verdadeiras? Determinações? Ou meras relações? Essas relações seriam de tal natureza que eles não deixariam de existir, mesmo quando não percebidos, como objetos de intuição? Ele está fazendo perguntas sobre essas duas noções, observando uma espécie de antinomia. Não podemos considerar o espaço como alguma coisa interior. o espaço está fora daquele que percebe. Não pode ser interno aquele que percebe. Por que não? Portanto, tempo e espaço. O espaço não se trata de um conceito empírico, derivado de experiências exteriores. Deve haver de antemão a representação do espaço para que eu possa referir certas sensações a toda coisa exterior a mim. A qualquer coisa posta em lugar do espaço diferente daquele que estou ocupando. E para que as coisas possam ser representadas como de fora e ao lado uma das outras. E, por consequência, como não sendo apenas diversas, porém postas em lugares diferentes. Espaço é externo, externo é o sujeito, e ele é composto por lugares. Lugares que estão vazios. Lugares que a gente vem a ocupar com objetos, com coisas. Em um outro sentido, com representações também. Mas vejam, aqui a gente tem uma topologia que está presumida. No meu entender, é essa topologia que o Lacan está questionando quando ele diz assim, a gente precisa rever a estética transcendental transcendental do Kant. Ela precisa ser refeita. Ele não diz a analítica transcendental, a dialética transcendental precisa ser refeita. Ele diz a estética transcendental. Que são essas oito páginas que eu mencionei aqui para vocês. Será que ele estaria se referindo, por exemplo, a essa ideia de que o espaço é exterior e que o espaço é constituído por um conjunto de lugares. Os lugares são vazios e a gente ocupa esses lugares vazios com objetos ou com o que a gente poderia chamar, introduzindo um pouco a teoria do significante, de posições. ou a linearidade. Perfeito, Maila. Dizer se tem espaço. E nós vamos para espaço. Nós vamos para o canibalismo das canetas. o espaço vazio. A gente tem os lugares. E dentro dos lugares, a gente teria, então, o que ocupa os lugares. e estou chamando o que ocupa esses lugares de posições. Posição por quê? Porque o Lacan define no inconsciente no texto do Congresso de Bonneval o significante como uma posição no inconsciente. ele avança na ideia de que o significante seria uma imagem acústica. Que tem uma relação com conceito ou significado. uma posição no cante implica que isso vai ter algum tipo de materialidade. Em contrapartida, os lugares vão nos dar formas. Forma junta com a matéria gera um fenômeno. Um fenômeno tem que estar necessariamente no espaço e ele tem que ocorrer uma posição, outra posição, outra posição no tempo. Fala, Gambini. Sim. O que é? Sim. O que é? O que é? O que é? O que é? de uma representação da uma posição de uma posição em relação ao palco, a possibilidade da representação. Inclusive, a dimensão de lugar, está dada por uma relação geométrica do espaço em relação ao objeto com o centro. Mas esse sujeito cognoscente, ele está no espaço? Eu diria que, em certa medida, não, porque seria o mesmo que dizer que o nosso entendimento, os nossos conceitos, que fazem parte do sujeito, e o sujeito opera esquemas que reúnem as duas coisas, ele não pode estar no espaço. Como ele está dizendo aqui, ele, de certa forma, está naquilo que é imerso no espaço. São as posições, ou esse outro efeito que você está mencionando, eu não queria ir tão rápido, mas dá para pensar, que é um efeito sujeito. Um efeito de uma relação entre posições significantes em lugares. Significante, por exemplo, no lugar do nome do pai. O significante no lugar do outro. O significante no buraco do real. Só para variar um pouco o uso da expressão e mostrar como ela é incidente, ela é covariante com a noção de lugar. Quando, na clínica, a gente escuta um significante, a gente infere que ele é um significante, não só porque ele se opõe a outro materialmente, no discurso corrente, diacrônico do paciente, mas porque ela denuncia o lugar de onde ele veio. de onde você fala, ou de onde você põe o outro que te fala. Tudo bem? Vamos em frente. Fala. Com licença. Ah, está, desculpa. Fala, Carlos. Não, tomando essa... Talvez até dando continuidade a essa questão. Quando você fala que o Kant vai rever a estética transcendental, eu fiquei pensando... O Lacan quer que a gente reveja. O Lacan quer que a gente reveja a estética transcendental. Quando você fala que o espaço não se trata de um conceito empírico, o espaço não é interior. Lá no seminário 11, a primeira coisa que ele vai retomar em Freud é o juízo de atribuição precede o juízo de existência. Ou seja, então, para que haja espaço, eu preciso primeiramente atribuir alguma coisa. Do ponto de vista do juízo, nós estamos justamente examinando as condições que tornam possível a forma juízo. Juízo significa que você tem um sujeito, uma cópula e um predicado. O juízo é onde essa conversa vai terminar. Quais são os juízos que formam conhecimento? Quais são os juízos possíveis? E quais são os juízos que são alheios ao conhecimento? Juízos metafísicos ou juízos poéticos também? Tudo bem? Tudo bem. Eu só fiquei pensando, porque se a gente está pensando no espaço como uma posição em relação ao significante, não sei, o espaço como condição dos lugares, os lugares como condição do inconsciente. Inclusive o inconsciente como um lugar. Mas continua. Não, é porque aí, nesse sentido, essa posição no espaço, ela também estaria atrelada a isso. Porque antes não tem nada. Perceba, por exemplo, o som. O som só existe porque há um hiato, uma hiância. Senão não tem. É só barulho, barulho, barulho. Então, assim, até a percepção do espaço, talvez entre nesse esquema que você falou. Então, até para ter juízo, precisa ter espaço antes. Seria isso. Exato. E veja, tendo por horizonte que a física presumida por esse raciocínio mudou. Não é mais a do Newton. Não é mais a... Mas é uma física onde, por exemplo, você pode não ter espaço, ter massa. Espaço é conversível, completamente conversível à massa. Você tem massa sem espaço. Difícil de conceber. O que não é o mesmo que não acontece com o tempo. O tempo é uma constante. Ok. Vamos em frente. Até respondendo a tua pergunta, na página seguinte, o Kant diz, não é possível aceitar que o espaço não existe. É possível aceitar que o espaço não existe. O espaço vira massa, daí vira outra coisa. mesmo que se pense que não haja nada nele. O espaço é uma intuição pura. Não é um conceito discursivo ou universal das relações das coisas. Uma intuição pura. Uma intuição que, de certa forma, não está referida a nenhum dado. Uma intuição que precede todas as intuições. Uma intuição da qual eu não posso ter uma verdadeira intuição. Então, o espaço me sobredetermina e, a partir do espaço, eu posso reconhecer lugares e, a partir dos lugares, eu tenho um jogo de posições ou um encadeamento significante. Continuo com Kant. O espaço tem, por essência, a unidade. Isso é muito importante para o que vai se seguir. Porque um dos tópicos mais interessantes aqui da Affect Theory Regulation é que eles observam o seguinte. Os afetos são contínuos. Eles são covariantes com a experiência da consciência. Onde há consciência, há algum nível de afetação. Por que, então, a gente individualiza os afetos no tempo? Fiquei nervoso, fiquei com raiva, fiquei com medo. Como se esses afetos só pudessem ser reconhecidos enquanto uma unidade quando eles saem, rompem um certo padrão subliminar ou um certo padrão em que elas são não contáveis. Aqui eu estou tentando aplicar aos afetos uma propriedade que é do significante e, eventualmente, do conceito de representação. que eles formam unidades. Muitos lacanianos, que vão ler a teoria dos afetos, vão dizer que os afetos não têm uma estrutura significante porque o que caracteriza o significante é a diferença, o intervalo, a iânsia, o que existe entre um significante e outro. E você não tem um equivalente disso para falar dos afetos. Então, concordando com essa ideia. Os afetos são, um pouco com pouco, como modelo da pulsão, eles são contínuos. Eles vão sendo continuamente traduzidos e qualificados. Eles operam como uma unidade. Mas eles não operam como uma continuidade do ponto de vista da consciência. Do ponto de vista da consciência, a gente tem variações, a gente tem contextos, a gente tem situações onde se forma um determinado afeto. E qual é o exemplo melhor do Freud, talvez, do que do Lacan? Luto. Opa! Você tem um começo, morreu, um processo, um trabalho de luto e, enfim, o luto acaba. A gente pode discutir se isso é verdade ou não, mas, para o Freud, isso é claro, distinto e observável. E ele acaba com um afeto. A gente esquece porque ele é um afeto muito pouco tematizado na psicanálise. Que é a alegria. O luto termina quando eu tenho, já liga com o banquete totêmico, uma libertação. O Freud, eu não sei explicar isso. Talvez isso ocorra porque o eu ficou livre de um trabalho. Eu estava trabalhando, criando esse afeto, enquanto a gente está trabalhando, a gente gasta um certo quântum de energia e daí a hora que eu estou livre, sábado, domingo, rá, rá, feriado, viva, estou alegre. Parece tosco isso, né? Parece uma teoria da liberdade meio neoliberal, assim, né? Não sei se eu estou disposto. Mas se a gente for perguntar onde está a referência para o tema da alegria no Freud, Freud, o nome Freud, o cara, né? Em alemão, alegre. Zero, né? Porque os irmãos mataram o pai e daí eles estão livres e comemoram isso comendo. E daí você fica alegre. Não vai bem. Mas olha só como a gente poderia de trás para frente dizer assim, você tem a alegria no fim, isso é claro, distinto. A gente tem a tristeza no começo, mas na verdade a tristeza vem em segundo lugar. Em primeiro lugar vem surpresa e dor. Vejam só, a dor, a schmerz, é um afeto ou algo que está no limiar do afeto e que tem uma função muito importante na zero a três anos. Ela forma o eu. O Freud diz o eu é formado por experiências de dor. Caramba, o Lacan trouxe uma teoria incrível sobre a formação do eu, que tem que ver com... Estou me reconhecendo no valor simbólico de uma imagem e dizendo isso sou eu. Tem ali o ato de designação ostensiva, tem o ato em que a palavra se junta com uma certa imagem formando uma nova estrutura. O que a gente está acompanhando? Como determinadas posições criam um lugar. Criam um sistema de lugares. Depois disso você tem eu ideal, ideal do eu, super eu, eu enquanto estrutura dual. Esse lugar não é dado de saída, ele é formado por um certo agenciamento de posições. Super bacana. Onde que está a dor no estágio do espelho? Nenhuma referência. Ela fala em Borja, ela fala nos processos etológicos de grupalização e individualização. Ela fala de muita coisa. É um texto incrivelmente compacto. Ademais, é um texto que foi sintetizado várias vezes. Mas ali não tem dor. Ali tem angústia. Quando ele fala da experiência de fragmentação corporal. Ali tem algo que nos ajudaria com uma possível teoria da alegria, que é a arraia lebnis. O que acontece quando eu tenho esse arraia lebnis? Todo mundo lê gozo. Está gozando. Gozando do quê? Da realização de uma unidade. Olha, a importância da ideia de unidade para a formação de um afeto. O espaço tem, por essência, a unidade. A imagem é uma coisa que acontece no espaço. É uma interpretação no espaço. A gente já tem ali... Alegria, júbilo, prazer. Por que a gente não tem uma boa teoria da alegria no Freud? Porque essa, talvez, no fundo, seja uma teoria que se dissolve no prazer. Prazer é, no fundo, alegria. É? Não temos masoquistas presentes? Poxa, ninguém vai falar, isso não vale, eu não. Acho que não. Pra mim não é. Ou melancólicos. Muita gente vai dizer, não concordo com isso. Mas a teorização vai empurrando a gente nessa direção. Voltando. A gente já tem, no primeiro lugar, surpresa. O que 78% das pessoas dizem quando recebem a notícia da morte de alguém? Não acredito. Claro que a gente sabe. Eu não acredito. Unglauben. Eu sei, mas eu não reconheço que aquilo que eu sei é correspondente à realidade. O buraco no real. Surpresa e dor. Então, ali, é como se na formação de um afeto, hipótese, a gente fosse recapitular um pouco a formação do eu. Começa com dor e surpresa. É bom. Relação de estranhamento. Vocês já vão dizer, ah, isso é meio contemporâneo do Lacan, mas ele adotou sim, mas ele não. Oito meses. Onde estão as nossas especialistas em psicologia da criança? Madame Flores. O que acontece aos oito meses? Chamada oral. Tem uma cola que é um acontecimento novo. que é o estranhamento. Não vou mais com a professora, não vou mais com essa outra. Eu choro porque entra essa pessoa que eu não sei quem é. Exatamente. E que, justamente, o Bob foi estudar esse negócio e dizer, olha, para alguns é como se essa fase fosse, vamos dizer assim, mais complicada, mais extensa. Ela criasse fixações, ela estabelecesse ali maus encontros. De tal maneira que, a partir de então, o outro, o lugar do outro, do novo, ele recebe três marquinhas de perigoso. No outro, vai receber duas marquinhas de perigoso. No outro, vai receber não tem perigo. O que é um perigo, né? Mas, enfim. Há todo um desenvolvimento em torno da angústia dos oito meses. Isso foi descrito desta maneira. A angústia dos oito meses. Em que a criança começa, então, e olha, está dentro do estágio de espelho. Perfeito. E talvez a passagem do primeiro tempo, se é que isso existe, para o segundo tempo do estágio de espelho. No primeiro tempo, a minha relação com a imagem é de indiferença. A não ser que eu encontre certos traços mais ou menos típicos, como um sorriso, dois olhos, que eu consigo, a partir de uma certa posição no espaço, acho que são 38 cm, formar e focar a imagem. A imagem se forma, eu respondo com o riso e, bom, isso está formando o tal do circuito de afeto. Ele é inconsciente porque, na sua origem, com argumentação pessoal, esse é um esquema etológico. A criança não está alegre. A criança pode estar triste, ela pode estar mal humorada, pode estar com fome, mas ela sorri de volta. E ela aprende que aquele sorriso tem um certo valor de prazer. Aprende, é pesado aqui o termo, mas na, junto com a formação desse circuito. E aí, por que oito meses? A gente pode dizer, talvez, nesses oito meses, o que esteja aparecendo é uma mutação da relação com a imagem. Uma transformação na relação com a imagem. Isso nos remete à própria definição lacaniana de identificação nesse texto. Vai dizer lá, o estágio do espelho é uma identificação. É uma identificação que acontece toda vez que o eu assume uma imagem. Toda vez que ele diz, isso sou eu, o eu se transforma. Ok, é como se a gente estivesse numa primeira vez em que isso acontece. Em que ela é capaz de dizer, não só isso sou eu, mas isso não sou eu. Isso não sou eu, porque, no fundo, isso não é nós. Tudo bem? Pensando que até os oito meses o circuito está funcionando. O nós está funcionando. Eu, a mamãe, os cuidadores, papos, todo mundo que reage a esse circuito é incluído nesse, vamos chamar assim, nós primordial. Não quer dizer eu primordial, nem que exista um eu coletivo, mas só que existem afetos e os afetos funcionam assim, saindo fora e passando pelo outro. Continuemos com Kant. A base para todos os conceitos que se tem de espaço é uma intuição a priori que não é empírica. Ou seja, ele está dizendo, de alguma maneira, esse espaço, ele não é inferido da posição e do lugar. Nós temos isso em nós, no chassi neural, na maneira, não dando olho. Em algum lugar, isso já veio de fábrica. E que a construção de uma representação sobre o espaço é muito posterior ao funcionamento desse espaço enquanto uma intuição a priori. Ou seja, ela não é a posteriori, ela não vai formar juízos analíticos, ou melhor, juízos sintéticos. Finalmente, o espaço é representado como uma dada grandeza sem fim. Nenhum conceito como esse contém uma série infinita de representações. E assim concebe-se o espaço, porque todas as suas partes coexistem no infinito. Olha só como nós temos aqui a ideia de unidade ligada à intuição do espaço. E nós temos toda uma conversa que vai se repetindo entre o finito e o infinito. Muito importante. Muito importante para o que vai se seguir. Finito. Infinito. Pensar a relação espacial como finitude uma coisa, como infinitude outra. Isso tem que ver com o limite da intuição e daquilo que pode ser dado. Aquilo que pode ser dado é necessariamente finito para o Kant. O mundo empírico é finito. Agora, onde é que está o infinito? No mundo conceitual. No mundo da infinitude. Onde existe a infinitude. Uma maneira simples de falar do desejo, e por que o desejo é problemático, é dizer assim, o desejo é a infinitude dentro da finitude. Nós somos infinitos, corporais, existimos no tempo, mas nós queremos, nós desejamos coisas que estão além da nossa própria condição, dos nossos próprios limites. Por isso somos seres acríticos, no sentido de que é fazer a crítica e definir limites. Ok. Mas eu queria avançar mais um pouquinho para a gente poder fazer uma ligação aqui que está pendente. Vocês lembram, né? Temos a alegria no fim, dor e surpresa no começo. Depois da dor e da surpresa vem a tristeza. A tristeza está ligada a uma certa experiência do tempo e do espaço que interpretam a morte como uma distância, como uma viagem, como uma ausência. Ou seja, de fato, o que a gente tem quando acontece uma perda desse tipo é que a pessoa está ausente, apesar do corpo estar presente. Pergunta psíquica. Essa ausência é finita ou infinita? Ou seja, volta ou não volta? Reversível ou não é reversível? Ou seja, por mais que a gente saiba, a tristeza tem que ver com essa ausência do objeto. Assim como a alegria vai ser associada com a reaparição de um objeto, um objeto novo. Que objeto novo é esse que vai ser inventado pelo luto? É uma versão daquele que foi perdido. Ou seja, o modelo para o afeto aqui é um modelo estético, não só no sentido kantiano das teses, das sensações, mas estético no sentido da criação. de que criar um afeto é um modelo para as nossas criações em geral. Quaisquer que sejam. Artísticas, cognitivas, metafísicas, poéticas. Então, tristeza, depois da tristeza. E veja que eu estou fazendo um ordenamento que é idiota, porque ele é simplesmente didático. Na verdade, as coisas vão acontecendo, não vai e vem, e às vezes a alegria vem primeiro, é uma costura borromeana. Mas, para separar as coisas, depois vem a angústia. A angústia é o tempo três do luto, não é o tempo um. Ele pode ser o tempo mais difícil. Em geral, nesse ponto, a gente já está mais para a experiência da solidão, para a experiência que vai ativar o processo de recomposição histórica, e que no Freud aparece com uma palavra muito interessante, que é contagem. Contagem e comparação. O eu começa a trabalhar para o quê? Para responder à angústia. Para, vamos dizer assim, se livrar da angústia, se fosse assim anafroidiano, como uma defesa contra a angústia. E o trabalho que ele faz consiste em comparar cada traço do eu com um traço do objeto. E depois de comparar, contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Esta contagem, qual é o problema? Quantos traços eu preciso para formar uma nova unidade? Vejam que essa pergunta cabe para o afeto. Quantos traços eu preciso para compor uma reconfiguração de afeto? E dizer que agora tenho esse afeto, depois tenho outro afeto, depois tenho outro afeto. Ou o caso contrário, que a gente encontra na depressividade, que é eu não consigo pôr outro afeto. É sempre o mesmo que vem. Eu sou consumido por uma espécie de metonímia dos afetos, ainda que o uso seja impróprio. Metonímia é de significante, não é de afeto. Mas, contiguidade, dá para a gente falar. É que, como em um determinado circuito, o afeto tende a se reproduzir, manter-se por inércia. Então, a gente tem como resposta a inquietação trazida pela angústia, terceiro tempo, ou o quarto, que é o tempo das identificações alternantes. Onde aí você tem afetos mais complexos, vamos dizer assim. Aí você tem a elaboração dos modos de relação com o objeto. com as... Não com as posições. Ah, era tão bom. Não, era tão ruim. Não, lembro disso. Ah, tem aquele aspecto. Mas a relação com... A relação entre. E essa relação envolve uma identificação alternante, porque ela se dá entre culpa, o objeto se foi porque eu não fiz alguma coisa, ou vergonha, outro afeto extremamente complexo. Não sei se vocês acompanham isso, de como os enlutados têm, por mais que isso pareça ridículo, vergonha. Elas sentem que tem algo que eu fiz, mas não queria ter feito. Na verdade, o outro me deixou, porque ele não me amava tanto assim. Isso é vergonhoso. Vergonhoso porque indica uma modalidade da falta. Modalidade da falta que o Lacan tematizou com a ideia de privação. E isso é textual e muito interessante na teoria lacaniana do luto. Ela diz que o luto não começa e talvez termine, mas o luto não é assunto de castração. O luto é assunto de privação. Veja, ela está sendo rigorosa, porque a privação remete à falta do objeto no real. Você diz, mas esse é o real realidade. Será? Será que ela não fisgou um peixe grande achando que era um pequeno? A dificuldade de pensar o conceito de real no Lacan é porque ele corrompe a estética transcendental. Não é porque tem algum fato empírico no corpo que vai me levar a uma conclusão. É porque eu preciso fazer um processo, eu preciso passar por algo que não diz respeito à intuição ou diz respeito ao que poderíamos chamar de uma intuição privativa. Uma intuição negativa. Não vida. Não presença. Então, de um lado, a culpa, a vergonha. Do outro lado, aquilo que vai ser a fonte mais comum de encrespação dos lutos que são os sentimentos hostis. Essa pessoa foi embora. Que linda, maravilhosa. Aquela vez que ela te deu aquelas palmadas, te humilhou em público, fez aquelas coisas horríveis com você. Não, isso aí não existiu. Isso está temporariamente entre parênteses. Quanto mais esses dois polos não se comunicam, elas se alternam sem se resolver, e aí vem a contribuição do Abraham, que disse que isso chama ambivalência. Esse conceito não é primariamente do Freud, é do Abraham. e do Abraham para pensar estados de luto. Inferidos no estado de luto. Então, é isso que acontece quando a criança está enfrentando o pai fobicamente e fica alternando e adora o pai e quer que ele morra ao mesmo tempo. Então, isso é recapitulado, é mobilizado durante o processo de luto para passar da privação para a castração. Ok. Entre castração, a gente pode dizer assim, para passar da angústia para esses outros afetos. Angústia para a culpa, angústia para a vergonha, angústia para o nojo. e aí a gente tem essa pásseda mágica que é assim, entre a reedição da castração, da metáfora paterna, do supereu, da formação dos ideais, tudo que se recapitula durante o luto enquanto versão edipiana. É uma leitura possível. mas eu vou querer introduzir uma leitura mais freudiana onde essa recapitulação acontece de uma outra maneira. E o tal do passe de mágica em que você cria algo novo. Então, você vai contando e comparando. Contando e comparando. E daí uma hora acontece uma nova unidade. Emerge uma nova unidade. Emerge uma imagem. Emerge uma relação, um espaço, lugar, posição. Acontece um efeito semelhante ao que a gente está estudando aqui. Dos seis aos oito, depois continua estranhando, continua estranhando até que essa imagem é a imagem de um outro. e esse outro tem uma relação simbólica comigo. E, a partir de então, 18 meses, você vai ter ideal do eu, você vai ter supereu, você vai ter eu ideal, você vai ter, portanto, uma nova, vamos chamar assim, relação de objeto. Está legal? Bom, queria rapidamente ler com vocês algumas coisas sobre o tempo em Kant. Primeiro ponto. Do tempo. Segunda sessão. Como simultaneidade ou sucessão são percebidas e a representação a priori do tempo lhes serve de fundamento. Então, tempo para ele, tradução primeira é simultaneidade e sucessão. Ok. A gente já viu que, com Einstein, essa ideia não funciona mais. São dois conceitos de tempo que vêm da interpretação newtoniana. Isso aqui a gente precisa mudar de alguma forma. Pode ser um caso de que a mudança precisa ser introduzida aqui. E vejam que esses dois eixos são tentadoramente parecidos com o que o Lacan chamou de metáfora. Simultaneidade. Olha lá. Significante está para significante. Assim como o significante está para significado. Você tem uma relação de ao mesmo tempo. Você tem isso aqui, esse mais, indica travessia da barra de significação. E ela chama de efeito poético ou efeito de criação. e usa lá o seu feixe, não era avaro e nem odioso. Olha lá. Avareza e ódio que ele tira de uma passagem bíblica sobre Boós, um ancião que não pode mais ter filho, mas, de repente, tem um filho. e daí o Vitor Hugo faz um poema dizendo o seu feixe. Imaginem lá o que você está falando. Não pode mais. Não se fala mais essa coisa. Seu feixe não era avaro. Ele não era, enfim, era generoso e nem odioso. No efeito de criação, olha aí o que apareceu, esse nosso amigo, o ódio. os sentimentos hostis que precisam ser integrados atravessando a ambivalência e etc. Esse aqui, então, simultaneidade. E esse aqui, metonímia, sucessão. Que beleza! Olha só. Quando a gente está na metonímia é um significante depois do outro e vão transferindo propriedades de um para o outro. Por isso aqui tem essa barra que é não cria-se uma nova significação, mas você rediz a mesma significação. Agora, isso aqui contém, presume, uma teoria da unidade. O que é uma nova significação? Dentro do poema, é claro. Dentro do gênero literário, dentro daquele momento, dentro da sua ordem de leitura. Criação implica continuidade e descontinuidade. Essa é uma teoria que está presumida. Unidade, mas unidade do quê? Da significação? Quer dizer, estou na mesma significação. Estou no nível dos sinônimos. Ou aquele professor chato que fica dizendo outra vez e mais uma vez e outra vez aquela mesma coisa e repetindo, bater para a pessoa entender. É o professor metonímico. Professor metafórico. Tipo essas que usam camisa vermelha ou rosa. Vai para uma coisa, volta para outra. Mas faltou um pedaço e aquilo como liga com o outro. Vai de um em um pulando. Incrível. Sucessão, simultaneidade. Kant. Não precisamos mexer em nada aqui. Dois. O tempo por servir de base às intuições é uma representação necessária. Mesmo que separemos muito bem os fenômenos em geral, do tempo não se pode eliminar do tempo os fenômenos. O tempo é dado a priori. Toda a realidade dos fenômenos, só nele é possível. Três. Nessa necessidade a priori, funda-se também a possibilidade dos princípios apodíticos, das relações ou axiomas do tempo em geral. Por exemplo, o tempo como uma dimensão, os diferentes tempos não simultâneos, porém sucessivos. Já os espaços diferentes são simultâneos e não sucessivos. Está começando a haver propriedades conexas do tempo com o espaço. Quatro. O tempo é uma forma pura da intuição sensível, não um conceito discursivo ou geral. Sim e não. Quer dizer, é uma forma de intuição sensível, mas isso não explica nosso problema, que ele passe mais devagar e que ele passe mais depressa, que a gente o apreenda como simultaneidade, como sucessão, essas variações todas, como a gente as lê. Ainda não achamos isso aqui no texto. Você tem razão, mas não foi lido. Mas, de fato, o espaço parece estar mais do lado do objeto e o tempo parece estar mais do lado do sujeito. Isso tudo como duas intuições a priori. Não é o que eu represento do espaço, não é o que eu represento do tempo, mas são os óculos que eu visto para que as coisas semi-apareçam no espaço e no tempo. Tá. Quinto e último ponto. A natureza infinita do tempo, de novo, voltamos nessa caramba do infinito. Significa que toda a quantidade fixa de tempo apenas é possível pelas limitações de um só tempo, no qual ela é fundamentada. Logo, deve ser dada como, sem limites, a representação primitiva do tempo. Quando as partes próprias e quantidades todas de um objeto só podem ser representadas e fixas através de uma limitação. Veja como isso importa para nós, porque estamos falando das quantidades de um objeto e da fixação das suas representações como o enlutado tem que fazer ao contar, olha lá, sucessão e comparar. Olha lá, simultaneidade. Eu e o outro. Eu e aquele objeto que você foi. Ok, como estamos bem em cima da hora, eu queria introduzir aqui, em relação a esses tópicos que a gente leu, a existência de um personagem infiltrado na conversa que não pode ser muito bem reconhecido. esse personagem infiltrado entre o tempo e o espaço, que parece ser uma propriedade, eu não diria assim a priori, mas depois do a priori e ainda não sintética. ou seja, antes que isso seja um dado, mas depois do que o Kant está chamando de intuição transcendental, o espaço e o tempo. Ou seja, na formação do que no nosso exemplo aqui a gente está chamando de lugar. Não estou falando da intuição do espaço. Deixa espaço, tudo bem com o Kant. O problema é a relação entre a espacialidade, vamos chamar assim, e a posição, e os dados empíricos, materiais. Existe uma anticâmara, e essa anticâmara talvez seja o lugar para a nossa investigação sobre os afetos. Esse capítulo pulado chama-se a imagem. Falta ao Kant uma teoria da imagem. Por isso que ele vai, indo lá para depois, ele vai dizer assim, o que faz o eu quando ele conhece? Ele produz esquemas. O que são os esquemas? Ele produz imagens. Não. As imagens já estão aqui. Elas estão trabalhando em algum lugar, que é um lugar que desapareceu na história, que a gente não está contando. Só que quando a gente vai fazer a teoria dos afetos, um tópico fundamental, desde o comecinho, desde 38 centímetros, você forma a imagem, o rosto do outro, se o rosto do outro tiver sorriso, diz o Spitz e a criança vai responder, se tratam de imagens. Ou seja, a reconfiguração da estética transcendental começa por uma incorporação do imaginário, do conceito de imaginário Lacan. E vai terminar com a incorporação do conceito de real. As duas pontas do problema. Vou mostrar para vocês como foi feito o golpe. Aqui, a gente pensou em significantes. A gente definiu o significante com a posição do inconsciente. A gente foi no Sussure, e o que o Sussure diz? O inconsciente é uma imagem acústica. Uma imagem acústica que está ligada com um significado, com uma significação. Caramba, se é uma imagem acústica, está no espaço ou não está no espaço? Está no tempo ou não está no tempo? Sim e não. A gente tenta achar que as imagens são visuais, mas essa é acústica. A gente tenta dizer assim, as imagens dependem do nosso olho. Então, os cegos de nascença não têm imagens? Será? Será que é tão simples assim? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem, sim, um registro de imagem. Como é que pode ser um registro de imagem que é pré-perceptual? O que não se confunde com o que o Kant está chamando de sensibilidade aqui? É algo entre o sensível e o perceptível. Algo entre a intuição e o conceito. Bom, mas está aqui. Está aqui. Imagem acústica. O que quer dizer imagem? Em imagem acústica. Porque falar da imagem corporal, falar da imagem do outro, aí a gente consegue. Aí é fácil. Tem o espelho. O espelho é a máquina de produzir imagens. Mas e a imagem no significante? Ela está lá desde o início da definição mais simples. Fala, meu caro Guto. Não é o mesmo, assim, que a gente encontra no Freud, na época, na discussão dos textos afazias, assim, que é, sei lá, tem imagem acústica, mas tem imagem motora. A imagem é escrita, né? A imagem como uma espécie de sinônimo de impressão, ou de representação esquemática. É, você quer consertar o Kant, né? Quer passar a massa corrida no Kant, daí não tem problema. Sim, eu acho que o ponto de solução simples e que perde o problema é esse. A gente passar da imagem para a representação. Ele diz, no fundo, são dois conceitos muito conexos, né? Porque a representação é uma reapresentação. A apresentação é feita numa imagem. Quando eu reapresento, eu estou fazendo a imagem mnêmica. A imagem recuperada pela memória. Eu posso fazer também uma imagem antecipada, que é a imaginação. É o futuro. O que você imagina sobre o futuro? Eu construo, a gente estava discutindo isso na orientação, eu construo um unicórnio. Um unicórnio é a mistura do cavalo com o corno, não. É, um corno, né? O cavalo e o corno. Então, eles se juntam formando um unicórnio. Ele não existe, mas ele é uma imagem produzida pela imaginação, outra pela memória, e haveria que ter uma imagem ligada ao desejo. Então, o desejo vai criando representações, suportes, semblantes para aquilo que seria o seu objeto. Ok. Só que nisso tudo, Guto, a gente perde o estatuto específico da imagem. Ela virou uma espécie assim de aquilo que volta quando a gente faz o uso da memória, aquilo que vem quando a gente faz o uso da imaginação. Quais são as propriedades, você tem propriedades da imagem que talvez você não encontre na representação? E é nisso que eu estou querendo focar. Quais são essas representações? Quais são essas propriedades? Principalmente porque a representação, no sentido mais nobre, ela não precisa de tempo e de espaço. Ela pode prescindir do tempo e de espaço. Às vezes, ela está associada com uma imagem. Às vezes, não. Uma característica interessante e importante da imagem, ou do que nós estamos chamando de imagem, é que para o Kant tem uma versão disso chamado o diverso sensível. A diversidade que é dada pela sensibilidade. O que significa diversidade? Que as nossas impressões do mundo elas são recebidas simultaneamente e elas não aparecem, elas não se representam para nós como uma diversidade, mas como uma unidade, como um contínuo. Ou seja, isso é uma propriedade da imagem que introduz a unidade. Então, eu estou vendo aqui uma unidade, tem o meu cone, eu vou saindo de uma imagem para outra, eu vou criando um filme, eu vou introduzindo um movimento, mas eu não tenho descontinuidade da imagem. Exatamente, o tempo infinito. Mas, a gente pode dizer, se a gente olhar de perto, existe descontinuidade? Sim. É aquela mesma descontinuidade que a gente levantou quando falamos. Mas o afeto muda. Ele pode ser contínuo, mas, de repente, ele forma um cone, vamos dizer assim, onde o afeto é esse, é a tristeza, depois é a alegria. Não, esse é o medo, aquele é o outro afeto. Essa variação que a gente vai interpretando a partir da relação com o outro e da relação consigo. Então, perguntar pela formação de um afeto é perguntar, lacaniana e freudianamente, pela formação de uma imagem. Só que, no caso do Freud, essa imagem, vamos dizer assim, é uma imagem positiva. Quer dizer, é aquele objeto que a gente cria, recria dentro de si, e hereje como um novo traço dentro do eu. Para o Lacan, vai ser uma imagem negativa. Uma imagem que é, no fundo, o que vai explicar porque a angústia não é sem objeto. E, por isso, ele não vai dizer, não, a angústia tem um objeto. Se dissesse que a angústia tem um objeto, nós estaríamos no registro freudiano das imagens positivas. Bom, existe, portanto, a unidade imagem positiva e uma outra unidade que a gente tem que chamar de anti-imagem. Olha que estranho. O que é uma anti-imagem? O escuro, isso não faz imagem. Mas vamos ver lá o quadro branco do Rauschenberg, tem um quadro preto do Malevich. Não tem essa de anti-imagem, porque a negação da imagem é outra imagem. Ok. Aqui eu vou introduzir para a gente ir nos despedindo o que está no texto do Instância da Letra do Inconsciente, ou a razão desde Freud, que é talvez um dos textos mais kantianos do Lacan, razão desde Freud. Critica da razão pura, crítica da razão prática, a psicanálise não é uma prática da desrazão, etc. Bom, antes de sucessão e simultaneidade, o Lacan coloca esta fórmula. Função do signo, imagem, significado. Não encontrei ninguém que comentasse esta fórmula. Está posta lá no texto. Está posta e não comentada inclusive pelo Lacan. Ele só lê a fórmula e diz. Então, partindo disso, a gente então desdobra dois casos. O caso A, metonímia, estrutura do desejo, e o caso B, metáfora, estrutura do sintoma. E vejam como é importante a gente pensar a descontinuidade, a metáfora, porque essa vai ser uma propriedade do sintoma na sua fenomenologia mais radical. Ele é sempre uma descontinuidade na experiência do sujeito. Ele é sempre um rateio, algo que um acontecimento corporal está lá no espaço-tempo. Depois aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Disso, o Lacan infere a conexão com a repetição. Mas, então, existiria um terceiro termo, um terceiro processo, vocês sabem que eu venho discutindo isso faz tempo, além da metáfora e da metonímia, que está lá no Freud chamada consideração de figurabilidade. Seis páginas, interpretação dos sonhos, outro pedaço mal dito, mal lido, que, se eu fizer chamada oral, duvido que alguém ia lembrar dessa... Ah, tem a consideração de figurabilidade. É a prima pobre dos processos primários. Por quê? Porque a tentação a dualizar os processos vem junto com o método estrutural. O que a gente vai ler é sempre dois, não três. Então, tem o significante e o significado. Então, a gente vai acomodar e entre eles tem a imagem. E tem a imagem no Freud. Parece que vocês leiam esse capítulo onde ele analisa dois sonhos. Um sonho é esse aqui. Ela está na ópera, apresenta uma obra de Wagner que dura até as 7h45 da manhã, na plateia, a mesas em que as pessoas comem e bebem. Seu primo, que acaba de voltar de uma lua de miel, está sentado em uma dessas mesas com sua esposa jovem ao lado deles, uma aristocrata. Sabe-se que a jovem mulher o trouxe da viagem de núpcias abertamente, como se traz um chapéu de lembrança de uma lua de mel. No meio da plateia se encontra uma torre alta, que tem em cima uma plataforma rodeada por uma grade de ferro. Lá do alto está o maestro que parece com Hans Richter. Ele corre incessantemente por trás de sua grade, e transpira derrivelmente conduzido desse lugar a orquestra disposta ao redor da base da torre. Ela mesma estava sentada em um camarote em companhia de uma amiga que eu conheço. Da sua plateia, sua irmã mais nova lhe passa um grande pedaço de carvão dizendo que não sabia que ia demorar tanto e que ela devia estar sentindo muito frio, como se o camarote precisasse ser aquecido durante o longo espetáculo. Freud diz que nesse sonho temos apenas uma situação, mas em seu interior há várias cenas ou unidades de movimento. O maestro de um lado para o outro, a aparição da noiva, a aflição do protagonista e a irmã que passa o carvão. A sonhadora tivera grande simpatia por um músico cuja carreira foi interrompida precocemente por causa de uma doença mental. Freud diz que vai interpretar o sonho literalmente. Wortley. Tu como o grande Richter. Ou seja, Tuam Ruch. Tuam é torre, a Ruch é alto. Entenderam? Ela traduziu aristocrata, uma pessoa elevada, por uma torre alta. Torre alta, uma Tuam Ruch. E lá em cima pôs o tal do músico. Vamos só ficar nesse detalhe. Ela pegou uma palavra e leu essa palavra como se ela fosse um rebus. Leu essa palavra, transformou essa palavra em uma imagem, a imagem da torre alta. O Freud diz que esse é um processo que eu chamo de Ruch sich auf der Stellbarkeit. Der Stell é a apresentação. Ruch sich é olhar para trás, um segundo olhar, um reolhar, uma ponderação, uma consideração. Ou seja, algo que não se dá imediatamente. O inglês tem uma expressão ótima para isso, um second thought. Pensei de novo, olhei uma vez, olhei de novo. Há algo disso na consideração, na ideia de consideração de figurabilidade. Figurabilidade, a gente pode dizer assim, é a expressão freudiana para essas propriedades elementares de uma imagem. São as propriedades elementares da figuração. Vamos trocar a palavra para ficar mais próximo. Se a gente vai radicalizar a importância da imagem, porque ela é decisiva na formação de afetos, porque ela se entranha na formação de afetos, nós teríamos que colocar dentro dessas três fórmulas aquilo que elas estão, duas fórmulas, aquilo que elas estão excluindo. Perceberam como teve um... Alô? Onde for parar isso aqui? Estou dizendo, esses dois são casos particulares disso aqui. Onde foi parar a imagem? Não está no processo. Uma maneira de a gente reintroduzir a imagem, sem, vamos dizer assim, trocar seis por meia dúzia, é observar que essa imagem, nesse estatuto que a gente definiu a partir do Kant, é uma certa relação espaço-tempo. Tudo bem? Em vez de sair da imagem empírica, do dado, daquilo que o olho diz, daquilo que é a percepção, vamos ficar com o Kant e renovar o Kant. Quer dizer, não é a imagem que está no espaço-tempo, é a relação espaço-tempo que cria imagens. É a relação espaço-posição que cria o lugar. Ok, e daí a gente tem a tal da contagem, que você pode fazer. Legal. Se isso funciona, a gente chegaria em uma fórmula que não está no Lacan, mas que eu estou testando para ver se funciona. Que é assim, a função tempo-espaço, mas aí é tempo-espaço na construção do afeto. Ela envolve uma relação entre um significante e uma imagem, sendo o significante eventualmente metafórico ou metonímico. Os dois casos se substituem aqui. O que nos permitiriam colocar uma certa relação entre a imagem, não é o imaginário, nem o ideal de eu, nem o ego, nada disso, mas é imagem, na cadeia significante, metafórica ou metonímica, com o cruzamento da barra e a manutenção ou a fechamento ou a contagem que estamos chamando aqui de um afeto. Um afeto, outro afeto, outro afeto. Se eles são contáveis, se eles são transformáveis, a gente pode localizá-los a partir de uma transformatividade, essa é a função, função tempo-espaço, função tempo-espaço aplicada à relação significante-imagem, que nos dá a relação da imagem com a cadeia significante e um afeto. Eu estou tirando isso de uma ideia que, lendo esse capítulo, posso convidar vocês a lê-lo e me trazer uma versão melhor. Mas tem uma coisa que o Freud diz e estranho nesse capítulo, que é assim, o afeto permanece constante no sonho. O afeto é uma constante no sonho. Capítulo 6, consideração de figurabilidade e interpretação dos sonhos. Se não me engano, é o final do capítulo 6 ou o final do capítulo 5. Tem lá. O subtópico é consideração de figurabilidade. Bom, mas que um sonho, um afeto permanece constante no sonho é bem esquisito, porque isso não significa que ele permanece o mesmo. Seria ridiculamente equívoco dizer que num sonho o afeto é o mesmo, porque, ah, deveu um susto, depois ficou contente, depois apareceu o elefante branco, daí veio minha mãe. Os afetos mudam durante o sonho. Então, a ideia de constante aqui parece ser mais assim, constante de matemática. De que, por mais que você tenha ido para um lado, para o outro, voltado para cima, para o lado, para baixo, você tem uma constante no final. Que era o que Kant chamava de grandeza negativa. tem um texto que o Lacan cita ao longo de todo o Seminário 11, que é quando começa, um pouco depois, ele começar com essa história de que precisamos rever a estética transcendental do Kant. E lá nesse Seminário 11, ele diz, para entender o que eu vou dizer aqui, ou para as nossas considerações vindoras, ou seja, para o tipo de inconsciente, para o conceito de inconsciente que eu quero apresentar, e que vai ser diferente do Freud, porque ele comporta tempo, porque ele comporta contradição, leiam o texto para introduzir grandezas negativas em filosofia. Nesse texto, Kant começa com a questão do infinito, e ele vai dizer assim, olha, não podemos confundir a contradição lógica com o que ele chama de oposição real ou oposição privativa. O exemplo é assim, textual. Um navio sai de Portugal e vem para o Brasil. Ele anda seis léguas para um lado, depois três léguas para o outro, depois cinco léguas para o outro, depois oito léguas para o outro, e daí ele chega no Brasil em sete dias. Ou seja, você tem algo que movimenta para um lado e volta para a posição inicial, você tem uma grandeza, ela é positiva, mesmo que o resultado final dela seja zero. E não podemos confundir esse tipo de oposição, esse tipo de negação real com a contradição lógica. Bom, nós vamos voltar a isso, mas isso está na tradução que eu estou propondo do afeto como uma constante ao longo do sonho ou ao longo de um luto. Ok, olha lá. Vimos que teve a dor, que teve a tristeza, que teve um monte de coisa, mas ele permanece como uma constante, ele forma uma espécie de identidade no seu conjunto. assim como o afeto de estranhamento vai formar uma nova identidade originária. Esta identidade tem que ver com a tradução do espaço-tempo para um sujeito na relação com a cadeia significante. Então, a gente tem a cadeia significante, a gente tem as propriedades da cadeia significante e a gente já tem essa que eu estou dizendo aqui, a renovação, tradução, versão da estética transcendental kantiana. Tudo bem? Então, vamos aí, na próxima. Quando é o nosso próximo encontro? Duas semanas? Tá, então dia 27. Fala, Gil, Alas. É T e E. Aqui é um Azinho, mas é um Azinho de afeto. De afeto, não quero conclusões apressadas. Proponha uma outra anotação. É a falta... Tem que ser uma anotação para a gente falar do afeto. O Lacan tem uma vez que ele é no seminário lá de 63 em que ele chama o angústia de Aleph. Então, não dá para pôr Aleph aqui porque o Aleph já é o nome de um afeto que é a angústia. Que palavra, que letra você proporia? A alfa. A alfa. A alfaville. A alfa. A alfa. Tá bom, vamos de alfa. Vamos de alfa. Gostei. Nos vemos, então, daqui a duas semanas, gente.